A Academia Militar das Agulhas Negras está atenta à prevenção do coronavírus. Deixamos com que os cadetes falem sobre quais ações são adotadas aqui. Sou o cadete Galindo, do quarto ano do curso de infantaria da AMAN. Neste momento, o Brasil e o mundo não falem outra coisa senão o coronavírus. O comando da AMAN vem adotando as medidas necessárias para que as atividades sejam mantidas, porém preservando sempre pela saúde da família acadêmica. A recomendação é reforçarmos ainda mais a higiene pessoal e estarmos atentos às medidas de prevenção determinadas pelos órgãos de saúde. Aqui no alojamento, nós, cadetes, temos adotado as medidas preventivas. Estamos constantemente preocupados com a higienização das nossas mãos, por meio da lavagem e da utilização do álcool gel. Estamos também evitando descumprimentos e estamos mantendo as nossas alas limpas e arejadas. Nós, cadetes, nos preocupamos com as dificuldades enfrentadas por todos os brasileiros. E como militares, nos mantemos de prontidão, nos preparando para enfrentarmos os desafios do futuro. Aqui na AMAN, nós temos plena consciência de que fazemos parte de uma profissão que, assim como muitas outras, não pode parar. Nos demais ambientes internos, espaços comuns ao público, como refeitórios, por exemplo, foram devidamente adaptados a esse momento que exige cautela. Por conta da pandemia, as atividades do ensino técnico profissional dos cadetes foram canceladas neste período e somente foram mantidas as aulas do ensino acadêmico. Uma equipe médica devidamente equipada recebe, atende e orienta a todos sobre a importância de se prevenir. Dentre outras medidas, logo nos acessos à AMAN, postos de triagem foram implantados para abordagem do público e a verificação de possíveis sintomas. Se a gente deseja mudança e espera que o país se recupere quanto antes, o exemplo deve vir de nós. Somos integrantes do Exército Brasileiro e o nosso Exército nunca para. A AMAN é nossa casa. Estamos aqui por vocês, então pedimos a todos. Fiquem em casa por nós!